Claro, somos seres faltantes, também não estou falando para sair por aí, ah, super homem, mulher maravilha, então tá, então não me falta nada, ela disse, agora vamos, não é isso, porque aí, enfim, não precisamos também sair da falta e cair na completude. Como não adoecer em uma sociedade adoecida? Olha, aí é batalha, aí é mais que batalha, é contínuo trabalho, é buzina, som, conflito, guerra, não elaboração do outro, transferência, você é objeto de transferência, te transfere em coisas que você não tem uma formação profissional e técnica para lidar, que talvez o outro te diz, você é burra, você é idiota, você faz tudo errado, você não me satisfaz, aí você fala, nossa, você como uma boa histérica sempre está sendo confrontada com a insuficiência, e aí você diz, nossa, é verdade, eu não sou capaz de ser um ser amável, eu não estou à altura, eu não sou escolhida, eu sou sempre a preterida, eu não trago o que ele quer ou o que ela quer, a mãe está sempre insatisfeita comigo, eu não consigo cumprir os altos, né, high standards do pai e da mãe, então eu fico aqui tentando, como se fosse cachorrinho, sabe, tentando chegar naquele ideal, naquela vara que está sempre alta, pronto, prato cheio para relacionamento tóxico, é essa a matriz, é essa a ideia, então, como é que no meio desse convite contínuo para a gente ocupar tais lugares transferenciais, você é menos, você é insuficiente, você é tonto, você é incapaz, você é um loser, como você não se deixar intoxicar, como não cooptar com toda essa sistemática que está toda pronta a te colocar nesse lugar, um, um, sabendo dessa estrutura, por isso que eu comecei desenhando isso, dois, dois, sabendo os seus reais limites, porque o adoecimento, ele pode ser do outro, ele pode ser da sociedade, tudo bem, vamos dizer o que quem está doente é o outro, ou o parceiro, ou a família, ou a sociedade, ou o seu país, agora, qual é a parte em que você está doente? Qual é a parte em que você engata aí? Qual é o pedacinho que você, né? Que seja o pedaço em que, vamos voltar para o exemplo do começo, em que você também está numa histeria, como eu chamei, e se identifica imediatamente com a questão da insuficiência, a questão da falta, sempre te falta algo, sempre poderia ter sido um pouco melhor, sempre está ainda precisando de alguma coisa, ou seja, como é que você, por exemplo, pode operar numa sociedade capitalista de consumo que é toda ela embasada na insuficiência histérica. É isso que a gente está falando? Não é só o relacionamento tóxico do primeiro exemplo. O próprio relacionamento numa cultura de consumo, ele é tóxico por excelência, porque por mais que você faça, você nunca chega lá. Você já percebeu? Você está ralando, está indo, está indo, está indo, está indo, aí, opa, está na hora de trocar o telefone de novo, e trocar o computador, e fazer tal viagem, ir para tal balada, e ter tal experiência sexual, e outra e outra, e, enfim, gozar mais e mais e mais, e é tal balada, e é tal droga, de tal forma que hoje você está aí loucamente fazendo chemsex, que agora o sexo tem que ser químico para você conseguir ficar quatro dias, cinco noites, sete, vai? Numa trepação sem fim, com todas as coisas vivas, não vivas, bonecos e vamos. Por quê? Porque uma trepadinha orgânica banal com uma pessoa, gente, que tédio, né? Ao instaurar e naturalizar esse sistema do alto consumo, do alto gozo, dos high standards, dos altos padrões, em que lugar a gente está se colocando? Do menos. Se eu preciso sempre mais, o meu lugar é para sempre menos. como se curar disso? Analisando em você um imã identificatório com o lugar do menos. Nunca você vai se libertar disso, da narrativa tóxica, se você mesmo não puder trabalhar em você a castração, a falta que te coloca o teu próprio super-ego, super-eu, ele próprio, vai ficar te mostrando quanto você ainda tem que fazer. Você ainda tem que viver, você ainda tem que conquistar, você ainda tem que experimentar. E você acredita. E você cai nisso. Então, não estou discordando que o mundo pode estar um pouco adoecido e louco e polarizado e doente e violento e acusatório. Tudo bem. Mas qual parte da gente que de alguma maneira concede algum tipo de falta para a gente mesmo? E claro, somos seres faltantes, também não estou falando para sair por aí, ah, super-homem, mulher maravilha, então tá, então não me falta nada, ela disse, ó, agora vamos, e, né, não é isso, porque aí, enfim, não precisamos também sair da falta e cair na completude. Então, né, para fechar aqui a nossa conversa, a gente também pode, isso é muito importante, não, né, nem o lugar da falta, da castração, de que então é você que precisa da conta, e nem uma identificação hiper-narcísica com lugares de completude, de domínio, de opressão, eu sou então super-homem, eu posso tudo, que flerta um pouco com uma leve perversão, que flerta um pouco com uma sociopatia, é, esses lugares que a gente está escutando agora, eu estou acima da lei, ou eu, eu tenho direitos, uma posição que pode ser mais, né, a direita, ou a extrema direita de um espectro político, ou pode estar numa certa caricatura de uma geração, vamos dizer, millennial, que vai dizer, eu tenho direitos, eu mereço, eu preciso, eu quero, como é que é que eu vou fazer isso? Então, o que a gente está lidando aqui? com lugares aos quais a nossa cultura nos convida e que a gente também pode recusar. A gente pode, um, né, conhecer, compreender, elaborar, e três, recusar. não cair nas armadilhas, recusar essa demanda, com maior ou menor assertividade na recusa, com maior dureza na recusa, mas escapar das armadilhas, não entra, né? A gente está, muitas vezes, num campo minado culturalmente, nas ideologias, nas repetições, nas lavagens cerebrais. Então, como escapar? Como, como conseguir caminhar mais tranquilo, sem tanta armadilha, sem tanta mina, sem tanto drama, sem tanta tragédia, né? Tem, tem coisa para fazer. E sem tanto lamento, né? Talvez, sem, sem tanto, sem tanta sintomatologia do ressentimento, que está muito comum hoje em dia, que é, eu sinto, e eu ressinto, e eu tri-ressinto, e tudo isso, eu estou compreendendo, mas aí, estou patinando, não sei o que fazer, não sei o que fazer, e mergulho nisso, e, como também, poder sair da chave, ressentida, da queixa, de um, né? De um chororô, e mimimi, no melhor sentido, de que a gente pode sair de uma queixa, da impotência. O problema do ressentimento é que a gente se identifica com o lugar da impotência, e fica se queixando para o outro, e pedindo para esse outro, o ultrapotente, que entre, para me salvar, para me conduzir, para, míticamente, me dar o caminho. Não, você tem força, você tem potência, não precisa instaurar um outro, mítico, salvador, onipotente, você pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode, com uma, em larga medida, a gente pode, não toda, não da totalidade, da completude, mas, razoavelmente. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, e não deixa de ativar o sininho, para receber as notificações, em primeira mão, e também acompanhar as ideias, que circulam por aqui. Te convido também, para estar com a gente, nas outras redes, que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima.